Pizza proteica, low carb cetogênica, a receita que você aprender a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do site do canal do Sr. Tanquinho e quero te ensinar a fazer essa pizza super fácil, gostosa e proteica que vai te deixar com muita saciedade. Essa é uma ótima opção para almoço, para jantar, até mesmo para café da manhã e lanche da tarde. Você pode deixar ela pronta e fatiar ela e aí fazer seu café da manhã, seu lanche, o acompanhamento, seu almoço ou seu jantar. Então já deixa o seu like se você gosta de pizza, se você quer aprender essa pizza, se você gosta de receitas low carb e se inscreve no canal. A gente solta vídeos sobre low carb cetogênica, jejum e receitinhas praticamente todas as semanas. Então não deixa de se inscrever e fica comigo até o final para aprender todos os detalhes dessa maravilhosa pizza proteica para a dieta low carb cetogênica. Vamos ver como é que faz agora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, em uma assadeira a gente vai abrir a carne moída, como você pode ver aí pelas fotos, eu tinha 500 gramas de carne moída e abri em uma assadeira de mais ou menos 42 centímetros de diâmetro. É importante a massa ficar relativamente fina, com menos de um dedo de espessura, cerca de meio dedo de espessura. E você vai ver que a pizza diminui bastante. Então a gente vai primeiro abrir a carne na assadeira. Pode ser carne moída, pode ser carne de frango moída, pode ser carne suína moída. Enfim, é que você tiver à disposição, tá bom? Eu utilizei uma carne que já vem embalada num saquinho de 500 gramas e ela é realmente bem gordurosa. Quanto mais gordurosa a sua carne, mais macia vai ficar a sua massa, mais suculenta vai ficar a sua massa e mais ela vai diminuir também no processo, tá bom? Se você fizer com uma carne muito seca, a sua pizza pode ficar meio seca no final, tá bom? Mas vamos lá. Então eu levei ao forno a cerca de 230 graus Celsius por cerca de 20 minutinhos, tá? Quando você vê que a carne já tá cozida por cima, você tira do forno. Como você pode ver na foto, ela diminuiu bastante, conforme eu tinha falado. Mas tá tudo bem. Agora a gente vai rechear a nossa pizza. O que eu usei pra rechear? Eu comecei pondo molho de tomate, tá? Você pode utilizar molho de tomate caseiro, a gente ensina a fazer, tem link aqui na descrição. Ou então você pode comprar passata de tomate no mercado. Tem opções de molho de tomate sem açúcar adicionado, sem amido adicionado. São opções superiores se você puder optar por elas. Depois de espalhar o molho de tomate, eu comecei com uma camada de berinjela cortada em rodelas, porém bem fininha, tá bom? Então eu espalhei uma camada de berinjela aí por cima dela. Depois cobri essa camada de berinjela com queijo prato. Fui distribuindo queijo prato de modo a cobrir toda a pizza. Em cima dessa camada de berinjela eu distribuí um pouco de requeijão, tá? Algumas bolotas de requeijão aí ao entorno da pizza. E cobri tudo isso com queijo mussarela. Em cima desse queijo mussarela eu coloquei fatias bem fininhas de berinjela. E aí cobri com mais mussarela. E em cima dessa última camada de mussarela eu coloquei fatias de tomate e também cebola picada bem fininha. Finalizei com azeite e orégano. Aí levei ao forno simplesmente pra deixar derreter o queijo e cozinhar de leve a berinjela e a abobrinha. Aí vai do seu gosto, né? No caso eu acho bem interessante a abobrinha al dente. Só que uma das graças dessa receita é que você é totalmente livre pra inventar com relação ao recheio, tá bom? Você poderia simplesmente utilizar mussarela, requeijão, simplesmente utilizar brócolis, palmito junto com a mussarela. Enfim, você é livre pra criar seus próprios recheios. Vamos lembrar que nas pizzas a maioria dos recheios, né? Os recheios convencionais, tradicionais, são todos pobres em carboidratos. O que é rico em carboidratos na pizza é justamente a massa feita à base de farinha de trigo. Mas com essa receita aqui, que a gente tá vendo agora como ficou, que essa receita não só elimina a farinha, que é rica em carboidratos e em glúten, como te proporciona uma receita rica em proteínas, que proporciona muita nutrição, muita saciedade. Então, como eu falei, ela se encaixa bem em qualquer ocasião do seu dia. Falando em qualquer ocasião do dia, se você gosta de receitas, você precisa conhecer o nosso livro físico 150 Receitas Low Carb e Cetogênicas de Sucesso. Todas as receitas aqui desse livro são ilustradas, tem a quantidade de carboidratos de cada receita, de cada porção, tem ingredientes, modo de preparo, enfim, é um livro que tá bem completo, com receitas pra todas as ocasiões. Tem receita de café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, receita de drink, de acompanhamentos, de molhos e de saladas, bolos, pães, quindim, tem de tudo aqui nesse livro. E ele tá com frete grátis através do link aqui da descrição. Nesse link da descrição você vai encontrar tanto a versão física, com frete grátis, quanto a versão digital. Se você não quer a versão física, se você quer economizar, se você mora fora do Brasil, não gosta de livro físico, você pode comprar a versão digital. Já se você comprar a versão física, você ganha o frete grátis e ganha também acesso à versão digital, pra você poder levar com você pra qualquer lugar. Também aqui na descrição eu vou deixar um link pra você acessar um e-book gratuito dessa vez, no qual a gente tem seis receitas de pizza low carb. Ainda não tem essa receita no e-book, mas você vai encontrar outras seis. Então aproveita e fazê-la um download. Geralmente eu deixo a quantidade de carboidratos pro porção na descrição também. Dessa vez eu não vou deixar, por quê? Porque essa massa simplesmente não tem carboidratos, tá? E a quantidade de carboidratos do recheio é basicamente desprezível. Tendo dito tudo isso, vamos provar. Eu gostei muito dessa combinação de recheio, achei que ficou incrível. A abobrinha e a berinjela combinaram muito bem com o queijo e o requeijão ajudou a dar um toque super gostoso que eu adoro nas pizzas. E você, gostou dessa receita? Tem outra receita low carb de pizza que você faz? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Aqui do lado eu vou deixar um outro vídeo que você vai gostar bastante e ali no canto da tela tem a foto minha e do Guilherme pra você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrito. A gente solta vídeos novos todas as semanas e a gente se vê num próximo deles. Um forte abraço.